Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E... Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Need for Speed Payback aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete o dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje eu tô aqui com a nossa GTR, eu vou ali comprar um carrão muito top pra gente, mas antes, vocês viram que o Back Customs de ontem, se você não viu esse vídeo, corre lá e dá uma olhada. Ele passou a velô do GTR aqui no radar aqui de velocidade do nosso aeródromo, né, mano? Então a gente vai lá desbancar ele com o GTR, porque o GTR fez 3x14, galera, se eu não me engano, quando ele não tava em mil cavalos ainda. Então agora ele tá em mil cavalos e a gente vai fazer aquele teste antes da gente começar a nossa compra, né, mano, a nossa tunagem. O bicho tá aí zangado, dá um liga, ó. Aqui anda, hein, meu filho? Aqui anda, mas anda com força. Nós vamos fazer aquelas duas tentativas igual a gente fez com o Back, vamos ver se o Back dá conta, mas eu acho que ele não dá conta não, hein, mano. Eu acho que ele não dá conta não, porque o bicho aqui é cabuloso, ó. Chega voa. Vamos lá, hein. Vamos fazer a mesma rampagem que a gente fez aqui, vamos ver se ele leva. 1, 2, 3. Vambora, galera. Vamos ver se ele consegue ultrapassar a velô. Será que ele vai conseguir? 334, mano, ele fez os mesmos 334 do Back Customs com mais nitro, mano. Então eu não sei te dizer ao certo que os dois estão muito pau a pau, tá ligado? Pelo fato do GTR ser mil cavalos. Vamos tentar aqui de novo, mas por esse lado aqui, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. 1, 2, 3. Será que ele vai conseguir, galerinha? O de ontem ele aguentou bastante, hein. Vamos lá, vamos dar um bonzão nisso. Passou. Fez 342, tiozão. Novo recorde. Ele bateu, então, o Back Customs, né, do mesmo jeito. O Back Customs eu fiz também tanto de um lado, tanto de outro. O GTR tá invicto agora com 340 e pouco, tá ligado? Vamos então, mano, lá na loja. Que hoje a gente vai... A gente não vai na loja de corridas hoje. A gente vai na loja de drift, mano. Hoje eu tô muito afim de fazer um fuscão de drift. A gente vai fazer umas configurações nele. Vamos ver como que ele vai se sair, beleza? Teve gente nos comentários de ontem falando assim, Maiko, compra um Regera e túnei ele no talo. Mano, se eu comprar um Regera e túnei ele no talo, ele vai ficar com as mesmas cavalagens. Porque o bicho, ele já vem preparado. É só uma marcha que ele tem, tá ligado? Então, manos, eu vou optar em começar pelo fuscão aqui de drift. A gente vai fazer um fuscão de drift agora. Eu espero muito que vocês gostem. A gente já vai começar aqui mexendo com ele. Vamos ver se ele tá bom mesmo. É, vocês estão ligados que o fuscão é caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Vamos colocar aqui ângulos de drift. Vamos colocar mais o peso. Mais na dianteira. E o freio de mão um pouco mais fraco, certo? Beleza. Agora, mano, a gente vai fazer o seguinte. Vamos caçar uma loja de peças aqui. Deixa eu ver se tem uma loja de peças aqui um pouco mais perto. Já vou dar um TP nela. A gente vai colocar o máximo de peças que a gente consegue aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir colocar 18 assim muito rápido nele. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. O fuscão tá bonitaço, mano. Chavosidade total, meu irmão. Olha o tamanho dessas rodas. Já veio de fábrica, hein? E, mano, a gente tem muito pouco aqui pra comprar, tá ligado? A gente tem só três aqui, ó. Não tem muito do que fazer. Vamos colocar aqui os que tem aqui, tá ligado? É muito pouco mesmo. Ó. Um eco. Beleza. Exaustão, frenagem. Aqui, ó. Bloco. Vamos colocar esse bloco 4 aqui. Ó. Já achamos o exaustão 5. Ah. Deixa eu ver o que mais. Temos um turbo 4. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Capacidade do nitro. Opção de frenagem. Beleza. Eu acho que não vai ter muito mais o que equipar aqui, não, galera. Ele tá 166. A gente vai ter que esperar, mano. Pra deixar... Pra deixar ele 100%, a gente vai ter que atualizar, esperar 9 minutos de atualização. Enquanto a gente espera ali, bora dar aquela tunada nele visual. Ó. Será que esse bicho é bom pra drift, mano? Vai. A galerinha colocou nos comentários, faz um fuscão pra drift, mano. Que é o que eu tô fazendo, galera. Já bateu 200 aqui, ó. O carro tá bom, mano, de aceleração. Ó. Tá bonzinho no drift também. Nossa, mano. Eu dei uma saneada nele aqui agora que foi esquisito, mano. Vamos ver que tipos de aprimoramento que ele tem. Tomara que ele tenha uns aprimoramentos bonitinhos, né? Umas coisas bacaninhas pra gente colocar. Vamos, então, na customização visual. Aqui de cara já temos um capu. Meia escama de peixe, um enferrujado. Vou deixar o capu do mesmo jeito. Vamos aqui, ó. Ô, lasqueiro, ó. Vou botar uma saia, mano. Ficou meio feio, não ficou, não? Vamos botar a saia. Vamos botar a saia no fuscão. Deixa eu ver aqui os farol dianteiro. Vou colocar esses aqui. Ficou chavoso. Deixa eu ver aqui o paralama. Não tem muito o que mexer no fuscão, galera. Que esquisito, né? Porque o fuscão era pra... Era pra mexer bem bacaninha mesmo. Eu vou colocar esse aqui sem nada, ó. Achei esse aqui sem nada, mas bacana. Vamos dar uma olhada aqui nos faróis. Ó, um farol fininho, mano. Estiloso esse farol aqui. Vou deixar o original mesmo aqui. Colocar alguma coisa diferente. Vamos ver a tampa do porta-mala. Sem a tampa. Com a tampa preta, vou deixar sem a tampa, tiozão. Vou deixar o motozão pra fora. Deixa eu ver o que tem de aerofólio aqui. Aerofólio, mano. Tem uns aerofólios meio feios, tá ligado? Eu vou colocar esse aerofólio aqui só porque a gente... A gente tá futucando mesmo, tá ligado? Essas rodas pra mim tá muito bonitinha. Deixa eu ver aqui os retrovisores mais chavosos. Vou botar esse aqui, ó. Achei esse aqui mais da hora. É, mano. Vamos mexer nesse fuscão um pouco que tem. Barra de luzes. Coloquei nível 300, o teto. Super classe. Ó, mano. Tem uma super classe de drift nele, mano. Essa super classe de drift nele pode ser interessante, hein? Ele só desbloqueia no nível 300. Então tá, galera. A gente já colocou aqui o fuscão mais ou menos do jeito que eu acho que é bacana, né? Se vocês... Tem gente que vai achar... Nossa, Marcos. Aqui tá muito feio, mano. Aqui podia tá mais bonito, né? Eu tô ligado. Mas peraí. Pronto, galera. Fuscão tá aí. Motorzão pra fora. Vamos aqui já fazer umas cartinhas de drift aqui, mano. Vamos fazer umas cartinhas. Eu quero já meter uns driftão nele aqui, tá ligado? A gente já vai dar um TP no posto ali. Já vou meter uns drift pra ver se a gente consegue pegar umas cartinhas bacanas. Ver se eu consigo colocar ele nível 300 ainda neste vídeo. Então aguarda aí que você vai ver esse bichão super classe aqui, nível 300, beleza? Já colamos aqui, ó. Já tá pertinho aqui do local de drift. Será que ele tá bom pra driftar, galera? Peraí que eu esqueci. Ah, é aqui. Vamos iniciar com ele aqui, então. Aposta paralela. Faça 600 metros. Vamos ver se a gente consegue fazer 600 metros com ele esse nível um pouco mais fraco. Vamos ver se o bichão tá bom pra drift, né, mano? Se você já conhece o canal, mano, já tá aí. Já larga o like daquele modelo. Olha o tafo, mano. Fez 433 mil aqui. Vamos dar aquela jogada. Beleza. Jogou de novo. Jogou de novo aqui. É, mano. Não tá bom ainda. Não tá da hora ainda, não. Ó, fi. Ah, moleque. O bicho tá driftando daquele modelo, hein? Ainda falta driftar mais um pouco. Ó, o drift do moleque aqui tá bom. Vamos travar aqui. Traver o marcador. É, mano. Ele tá usando... Ele tá fazendo muito drift. Por ser muito pouquinho, né, de... Eu acho que se eu configurar ele um pouco melhor aqui, fica melhor, hein? 70 mil e a gente já bateu. Ele anda... Como ele tá andando muito pouco, galera, eu tenho que ficar sempre mandando nitro, tá ligado? Ó, moleque. O bichão driftando. Só o motosão pular de fora. Fizemos 130 mil nele. 135. É... Eu acho que dava pra melhorar aí. Deixa eu ver aqui que cartinha que a gente pegou nele, mano. Vamos dar um liga. Ó, ganhamos um 7 de velô, mano. Já é alguma coisa. A gente já equipa aqui. Vamos ver aqui como é que ele tá. Ângulos... Ângulos menos... Tração traseira, galera. Eu acho que assim vai ficar melhor. Vamos dar um testado aqui pra ver como é que ele ficou. Vamos ver como é que ele ficou na tração traseira. Eu acho que ele deu uma melhorada. Eu acho que ele deu uma melhorada. Mas ainda dá pra mexer. Vou colocar mais ângulos de drift. Beleza. Vamos ver como é que ele ficou agora. Ah, moleque. Agora o bicho tá fazendo drift mesmo. Vamos tentar. Vamos tentar agora aqui. Vamos pegar a mesma pista. Só pra gente ver como que ele tá se saindo, tá ligado? Eu tô doido querendo fazer o level 300 dele. Mas eu acho que agora que atualizou o Nick for Speed vai ficar um pouco diferente, tá ligado? Vai ficar mais difícil da gente conseguir esse level 300. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer ele agora nessa configuração nova. Ele tá driftando muito mais. Ó. Ele tá driftando muito mais do que eu acabei que eu batendo. Vou batir, fispeio. Pera aí. Vamos tentar de novo. Vou colocar nessa câmera aqui. Rá, moleque. Agora o bicho tá driftando mais, hein? Vamos travar o marcador aqui. Rá, moleque. Ô. Agora o bicho tá driftando aqui no modelo, hein? Ó. Aí sim, mano. O povo tá soltando bomba aqui. Ó. Rá, moleque. Ó. O bicho agora tá saindo de ladinho. Vamos ver se a gente consegue bater nosso recorde aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ele fez sempre 35, né? Naquela configuração. Vamos ver nessa daqui. 145 mil, galera. Gente, fez 147 mil. Eu acho que ficou bom agora. 147 mil. Mas eu tenho que colocar ele level 300 pra gente ver a super classe dele, mano. Ó. Vamos ver que cartinha que veio pra gente. Tomara que venha uma cartinha. Level 7 de câmbio, mano. Aí sim, ó. O carro ficou bem melhor ainda. Galera, level 7 de câmbio. Nosso fuscão tá bonitão aí. Eu acho que precisa fazer algumas coisas nele. Ele tá driftando ainda mais. Se vocês querem esse carro, mano. Level 300 com a super classe. Deixa nos comentários. Que amanhã eu posso estar mostrando ele pra vocês no próximo vídeo de Need for Speed. Demorou? Manos, coloca logo aí o dedão no like. Bora bater aí uns 2 mil likes aqui nesse vídeo. Que amanhã eu mostro pra vocês esse carro level 300, beleza? Eu tenho que fazer algumas corridas. E tá tentando fazer um drift no engarrafamento aqui, tiozão. Rolou um engarrafamento muito louco aqui. Vamos lá. Vamos tentar sair aqui. Deu bom, deu bom. Conseguimos sair. E, manos, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do fuscão do jeito que tá. É uma configuração nova aí que a gente fez. Eu queria ver esse fusca em outros aspectos, né? E uma delas era o drift. Eu queria ver esse carro em drift. Ele ficou muito gostoso. Não se esqueça de deixar o like, mano. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E tamo junto, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo pra vocês aí, beleza? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Falou! Fiquem com Deus.